O que é a poesia da literatura? O que é a poesia da literatura? O que é a poesia da literatura? A poesia da literatura? O que é a poesia da literatura? Por essa contribuição para a gente. Escritos ao Sol parece, a meu ver, uma experiência sensorial. A poesia nos transmite isso. Nós não só lemos, nós temos experiências, sonhos, experiências sensoriais, sentimos calor e viajamos na imaginação do autor. Eu acho que a poesia tem isso. O leitor participa dessa viagem. Ele participa. E nós conhecemos o Adriano pelo livro, mas não conhecemos pessoalmente. Então, essa é a oportunidade que o leitor tem de ter essa experiência que já esteve presente no pensamento, na mente do autor. E agora a gente tem a experiência de conversar com o autor, o gêmeo da obra. Então, eu queria agradecer, Adriano, de coração, por você ter participado do nosso encontro, nosso primeiro aniversário. Bom, eu acho que agora eu tenho que falar um pouco, em primeiro lugar, agradecer, Sérgio. Eu que realmente me sinto honrado e feliz. E agradecer a todos vocês para participar desse primeiro aniversário desse programa, desse belo projeto Leituras no Palácio. Eu agradecer as suas palavras de boas-vindas aqui. E quero dizer que você percebeu logo de imediato uma coisa na poética de Espíritos ao Sol. Essa sensorialidade, de fato, existe. Há um empenho, digamos, poético nesse sentido, de transmitir essas sensações, ao lado de emoções, evidentemente, e ideias. Mas tem uma forte carga sensorial, sim, sem dúvida nenhuma, na minha poesia. E eu quero frisar essa sua observação certeira na minha poesia e endossar essa sua percepção. Agradecer aqui ao poeta Wanderlei Lemos, que entrou em contato comigo, me convidou para participar. Já com isso, lembro, já de algum tempo aí no Rio de Janeiro, também é um belo poeta, também, da minha admiração. E estou muito contente em participar desse evento. E também agradecer a Sara e a Ludmila, da equipe, do projeto, pelo apoio e pelas orientações seguras para que esse projeto, esse momento, se realize agora, nessa conversa que teremos em torno desse meu livro, Escritos ao Sol. Então, a todos, boa tarde, o meu abraço, e quero dizer que estou muito contente em participar, estou à disposição de vocês para ler alguns poemas, conversar, trocar ideias. Enfim, meu abraço para todos e obrigado mais uma vez. Muito grato, Sérgio, pelas suas palavras. Grato, Adriano, pelas suas também. E acredito que nós podemos, talvez, começar, se você preferir, você já pode ler, pode começar lendo um poema, a título de introdução, algum poema inicial, mas talvez a gente possa também, você possa falar um pouco sobre essa antologia, sobre a antologia Escritos ao Sol, nos falar um pouco sobre ela, como você preferir. Certo. Eu lembro que, quando eu completei 60 anos, eu pensei, imaginei em fazer a minha obra reunida. Mandei, então, para a editora, que aprovou, mas foi ela quem deu a sugestão, a editora Hector, quem deu a sugestão de fazer uma antologia. Eu achei muito interessante, não tinha pensado nisso. E, então, a escolha dos poemas, eu pensei em escolher os poemas a partir dessa temática geral da solaridade, que eu fui, já falei algumas vezes, eu nasci aqui em Fortaleza e fui garoto de praia, e frequentei muito aqui a praia do Meirelles, a praia de Iracema, a praia do Mucuripe, e esse contato na minha infância, na minha juventude, me marcaram profundamente. Então, e isso depois eu transformei em alguns poemas que foram publicados pela primeira vez num livro chamado, justamente, Beira Sol, esse livro aqui, Beira Sol, Beira Sol. E a antologia, Escritos ao Sol, tem a ver com essa temática que marcou essa minha poesia e a minha própria vida. E eu acho que o Sol aqui, realmente, uma presença muito, muito, muito forte, e essa luminosidade, essa claridade, tudo isso, acabou por moldar em mim uma certa poética, essa poética da claridade, a poética da luminosidade, a poética da solaridade. Então, o livro foi organizado mais ou menos nesse sentido. No final foi que eu incluí o poema Táxis, que é talvez o meu poema mais conhecido, que é a visão de Fortaleza já a partir da noite, já no final do livro. Então, o livro se inicia com poemas falando das primeiras horas do amanhecer, da manhã, etc., e segue até o final com o poema Táxis, que é um poema só, poema narrativo, que atravessa a cidade de Fortaleza, um táxi, o poeta com a sua amada e vai até a Praia do Futuro. Pois bem, então, essa organização foi nesse sentido. E eu acredito que, eu publiquei em 2015, de lá para cá, realmente, eu tenho já participado de vários eventos, e eu acho que alcançou alguma benevolência, alguma receptividade do público leitor, o que me deixa muito satisfeito. Então, responder a sua primeira pergunta foi isso aí. Olá, Ivani Lessa. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. É, Ivani, perdão, Ivani, é que você falou, mas o seu microfone está mudo. Pronto, está ativado agora? Agora está. Estamos ouvindo, estamos ouvindo você. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, foi esse o sentido da organização, esses escritos ao sol, porque tem realmente, em vários poemas, de uma maneira direta ou indireta, a presença do sol, da luminosidade. Isso, como eu disse, que me marcou muito e que acabou sendo uma espécie de poética minha, essa poética da solaridade. Eu coloco como epígrafe, aliás, a epígrafe, um poeta português, começa com um poeta português, Antônio Ramos Rosa, que diz assim, Tombo na claridade simples E os objetos atiram suas faces E na minha língua o sol trepida Eu achei formidável esse verso, que eu acho que tinha a ver exatamente com a minha poética. Em seguida, eu coloco uns versos do Joaquim Cardoso, um poeta pernambucano, da minha maior admiração, gosto muito do Joaquim Cardoso, ele tem um belíssimo poema chamado A Última Viagem de um Trem Subindo aos Céus, e ele diz assim, Minha voz prolonga, neste claro dia, a claridade. Então, esses dois poetas, um português e um pernambucano, com esses versos, de certa forma, sinalizam essa poética do Escritos ao Sol. Muito bom, Adriano. Você acabou de ler as duas primeiras epígrafes para a gente, e aí eu só quero ressaltar a importância do que ocorre na obra de grandes poetas mesmo. O diálogo que se estabelece com outros poetas, com poetas de outras épocas, de outras geografias, como ocorre. Então, se abre essa conversa aqui, com um poeta brasileiro, pernambucano, um poeta português, e o terceiro deles, e esse diálogo, ele abre possibilidades para que o leitor chegue a outras obras, a outros autores, a outros poéticos. Isso é fundamental. Então, os dois primeiros eu não os conhecia, só de ouvir falar e tal, mas a terceira epígrafe é do Adonis, um poeta sírio também. E eu fiquei alegre e feliz, porque já era um poeta de minha leitura também. Então, mais um... Eu diria que a epígrafe do Adonis se dirige mais ao poema Taxi, porque o Taxi, ele atravessa várias cidades. Então, ele está mais dirigido, aí é a parte urbana da minha poesia. Quando ele diz, Cantei, disse aos dias, o meu sangue ergui... Vê se você acha naquela instante... Com seus ritmos. Um livro chamado Escritos ao Sol, amarelo. Então, essa epígrafe está dirigida ao Taxi, na verdade. Ótimo. Então, essa costura, essa conjugação, esse encontro de poéticos. Ivani, eu pediria só, porque nós estamos gravando essa sessão, nesse primeiro momento... Ah, muito grato, muito grato. Era só para... Devido ao aspecto técnico, mas, no segundo momento, todos poderão participar, conversar com o Adriano. Nesse primeiro momento, nós pedimos, no início, que as câmeras e os microfones fossem desligados, mas por causa do aspecto técnico relacionado à gravação. Mas, depois desse primeiro momento de conversa, de leitura do Adriano, nós vamos abrir para que todos possam participar, de várias maneiras. Tanto conversando com o Adriano mesmo, estando ciente de que depois precisariam autorizar, ou receber por escrito uma autorização de uso de imagem. Mas é só por esse aspecto técnico. Muito grato. Adriano, eu pediria, nesse caso, agora, nesse momento, já que você falou sobre um dos pontos centrais dessa sua poética, a solaridade, que você lesse para a gente um poema representativo, a seu ver, dessa poética, de sua preferência. Bom, tem o poema Beira Sol, que está na página 63. Eu acho que eu estava adivinhando. É o poema que está aqui, aberto aqui. Eu imaginei, porque ele é central nessa poética. Exatamente. Então, estou prazer de ouvir você. Então, são poemas e versos livres, mas que eu procurei aqui expressar imagens que me marcaram. Quando garoto, quando rapaz, eu já andava pela Praia do Bucuri, com os pescadores ali, conheci vários. E foi muito marcante. Então, o poema diz assim, Nasce da luz solar um pescador, Sobre uma pedra fisga a carne prateada. Duas mulheres na areia, retalhando pargos, Cantam uma canção vermelha. Cajueiro sopra o sua verde vigília na fronte de um jangadeiro. Nas dunas, meninos açoitam, com a espinha dos peixes, o doço da claridade. Três jangadas, inclinadas na praia, aparam o sol com os brancos dedos entrelaçados. O céu é uma vela azul inflada ao sopo salobre das ondas. faz cante, amanhã marinha rola em Fortaleza, a beira é sol. Então, é isso aí, gente. São cenas que me marcaram, como eu disse, frequentando a Praia do Bucuri, garoto, rapazola, ia muito à praia, pescar com meus irmãos, com meus amigos, tomar banho de mar. Então, isso aí foi muito marcante para mim. Então, é esse o poema. E tem outro poema também. Por favor. Sim, pois não, diga, Leandro. Não, não, por favor, vamos mais uma sequência e aí eu reservo comentário para depois. Por favor. Junto a esse poema, tem um outro também, que também dentro dessa poética da solaridade, da claridade, a página 69, que se chama justamente Claridade. A página 69. Olha, com os punhos cerrados de sol, a luz golpeia a praia. Arde o estante na areia. Nas dunas, por entre casebres, papolas acendem sua dor vermelha. Mestre André, sobre um coqueiro, retalha com a peixeira o esquivo milagre dos peixes. O azul acende as costas do horizonte. Marcos buscam peregrinos às profundezas. O pensamento apino se descobre transparente. espiritual é a luz do meu dia. Boa, muito bonito, belo, belíssimo poema. Adriano, eu ia comentar o seguinte, e isso fica mais evidente ainda nesse segundo poema que você acabou de ler. É um aspecto que o Eduardo Portela, que é o autor do prefácio, intitulado Poeta em Movimento, ele menciona, num dado momento, do prefácio, que a sua escrita, a poética dessa antologia, e de uma boa parte da sua produção, ela nos leva para longe da mensagem noturna ou crepuscular. Então, eu queria realçar esse caráter da sua poesia. A poesia, em várias tradições, em várias matrizes, ela está bastante associada à obscuridade, à melancolia, ao soturno, ao noturno. E é muito raro, é bastante raro encontrar uma poética, um poeta que realce a luz, a luminosidade, o frescor, a beleza, esses aspectos. E é isso que você faz com esses poemas, por exemplo. E eu ia pedir para que você falasse um pouquinho dessa geografia. Há uma geografia pessoal aqui, muito presente na sua escrita. Eu, por exemplo, fiquei muito feliz ao ler os versos finais do Beira Sol, você vê ali a palavra fortaleza, aí a palavra escrita ali, ela te remete a muito mais do que apenas a cidade, a capital de um estado. Então, ela escrita ali no poema, ela remete, ela cresce, a cidade cresce, essa geografia cresce. se você pudesse falar, se desejar falar um pouco sobre isso, sobre essa geografia. Sim, sem dúvida nenhuma, que eu diria uma geopoética nessa minha poesia, do livro Beira Sol, sobretudo, e escritos ao sol, grande parte dos poemas. Existe realmente essa geopoética, essa localização também espacial, espacial, e que eu acho o seguinte, é que a originalidade de uma obra de arte, a originalidade de uma poesia especificamente, tem a ver também com a sua origem, com a origem do poeta, ele pode ser mais autêntico, ele pode dizer com mais legitimidade, falar com mais autenticidade, esses aspectos que vão influenciar a sua obra. No caso, essa geopoética é essa geopoética litorânea, praiana, na época havia dunas em torno da cidade, aliás, tem um poema dunas aí, subia nas dunas, etc., e frequentando esses lugares, essa topografia, essa geografia da cidade, e tudo está de alguma forma representado nesses meus poemas. né, então eu acho importante isso daí, eu acho muito importante essa localização espacial, geográfica, remetendo para naturalmente uma coisa maior, não é só a louvação do lugar, mas um espaço como uma espécie de plataforma para uma expressão poética mais bem fundamentada, né, para alcançar o universal, né, é aquela velha história a dialética entre o particular e o universal, né, e eu diria, então, que expressando essa minha vivência, né, esse lugar onde eu nasci, onde eu tive fortes experiências de vida, eu posso alcançar, eu acredito que eu posso alcançar até um público maior e universal, né, dentro dessa dialética, que deve evitar o perigo da regionalização, da louvação e tal, nesse sentido, para alcançar uma coisa maior, né, que é essa coisa maior é a coisa humana, né, porque onde está o homem está toda a humanidade, eu acredito nisso, né, então, você sabendo expressar com as condições humanas e sociais de um determinado local, né, você pode alcançar, evidentemente, uma universalidade, e aqui eu estou me lembrando daquela célebre frase do Tostoy que dizia, se cantares bem, a tua aldeia serás universal, né, é mais ou menos por aí, né, então, é nesse sentido, então, eu aprofundo essa minha temática, essa minha geopoética, né, e eu tive essa experiência, eu posso dizer, de reconhecimento e de maior aceitação da minha poesia, não só quando eu fui para o Rio de Janeiro, mas até em outros países, né, uma vez eu fiz uma leitura do meu poema Taxi nos Estados Unidos e eu fui surpreendido até com um comentário de uma crítica literária que disse, né, que o poema ao se aprofundar na descrição e na narração da minha cidade de Fortaleza, né, estava falando também, né, de qualquer grande cidade do mundo, né, e aquilo me surpreendeu até, mas era esse o objetivo, é esse o objetivo exatamente, eu acho, que todo bom artista deve ter, né, cantar com legitimidade, com autenticidade, né, a não só a sua própria vivência, né, como pessoa, né, mas também aquilo que está no seu entorno, que ele pode falar com mais autenticidade e com mais força, né, na França também eu fiz a leitura do poema Taxi e a mesma coisa também, aliás, até está em curso uma tradução lá, né, o poema Taxi, ele atravessa a cidade de Fortaleza e eu vou cantando e falando, né, de aspectos da cidade até a Praia do Futuro. Aliás, a Ivani foi uma das primeiras leituras do Taxi, eu quero aqui lembrar isso daí, né, que ela foi uma das primeiras leituras do Taxi e ela me falava nisso, né, nesse aspecto, apesar do poema ser profundamente, digamos, enraizado, né, na cidade, mas está falando também indiretamente de outras cidades, porque a condição humana é a mesma em qualquer lugar, né, tá certo? Então, é isso aí, pessoal, eu acho que dentro dessa dialética do particular e do universal é que o artista deve se mover. Adriana, a Ingrid Ribeiro aqui, ela fez um comentário que de algum modo se relaciona com você, aquilo que você está falando, ela fala do outro aspecto, né, essa memória geográfica que remete à infância praiana, é tão latente, chega a ser doce a forma como Adriano, como Adriano Spínola fala disso. Então, a gente observa aí essa poética alcançando, né, esses polos, né, o polo, né, subjetivo, o individual, o emocional, o afetivo e o modo como essa poética, ela se expande e ela alcança outras, ela fala, ela é representativa, ela é simbólica de outras subjetividades, de pessoas de outras partes, de qualquer parte do mundo, né, então a gente observa isso na sua poética. Eu vou aproveitar pra tocar nesse ponto, você falou sobre o modo como sua, você fala um pouco sobre o modo como sua, um pouco mais, sobre tradução, né, sua poesia, ela foi traduzida em outros idiomas, né, você teve esse prazer, esse privilégio, né, de tê-la vertida, o Táxi foi um desses poemas, né, a ser traduzido, né, eu ia te perguntar como é que foi ver a sua poética, a sua poesia numa outra língua, numa outra dicção, numa outra voz, como foi isso? É, foi, é, justamente quando eu lancei o livro em 1986, pela Global Editora, de São Paulo, foi no mesmo ano que eu fui para o Rio de Janeiro, no segundo semestre de 1986. Aí, então, aconteceram duas coisas que me surpreenderam, né, primeiro o professor que estava, ia dar disciplina de, sobre a épica brasileira, eu dei um livro para ele e ele disse, olha, eu vou estudar seu livro também, achei muito interessante e tal, aí ele falou, é um épico, pós-moderna, etc, eu não tinha pensado nada de ser pós-moderna, nem nada, mas ele, ele falou disso, foi o professor Anasildo Vasconcelos, e logo depois, um americano me procurou, o Charles Perrone, né, me procurou, que tinha visto o livro e tudo e tal, querendo, a, me conhecer, né, e, a, marcamos um encontro, e eu achei ele muito interessado, começou a tirar fotografia e tudo e tal, e de repente, mais alguns meses, ele me escreveu dizendo que estava traduzindo o livro, estava traduzindo o livro e tal, e quando terminou a tradução, aí ele me convidou para ir para os Estados Unidos, dar uma palestra lá na Universidade da Flórida, né, falar sobre o poema Taxi, né, aí foi quando eu mencionei há pouco, que eu li lá o poema, e essa professora comentou isso, né, da cidade de Fortaleza, mas estaria representando também outras grandes cidades do mundo, e foi outra surpresa, né, então o poema saiu me surpreendendo, o poema Taxi, né, que saiu me surpreendendo, e depois tive também uma proposta para ser traduzido na França, né, pelo Didier La Maison, e se encontra também traduzido em italiano, e enfim, eu fiquei muito contente, né, de saber que esse livro, esse poema, que é um só poema, alguém até me perguntou, Adriano, você pode ler o Taxi para, mas não vai dar, porque o poema é longo, né, um só poema não vai dar, então, foi uma surpresa, na verdade, muito grande, né, para mim, essa receptividade até internacional do poema, Taxi, né, eu estou preparando, por coincidência, eu estou preparando a versão definitiva, a quarta versão, agora, que eu quero fazer, né, agora, que eu me dei conta, eu escrevi esse poema quando eu tinha 33 anos, e eu me dei conta no ano passado, que ele foi publicado em 86, portanto, em 2019, né, 33 anos de publicado, né, aí, então, bom, então, eu vou fazer agora a edição definitiva, então, eu devo, já mandei até para a editora, é provável que saia no próximo ano, essa edição definitiva do Taxi, né, porque eu não vou ter mais tempo de fazer outra, não, chega, a quarta edição está bom, né, eu acho que é a definitiva, o Guimarães Rosa, até a quinta edição, na terceira edição, ele dizia, de Sagarana, que era a edição definitiva, depois teve a quarta, depois teve a quinta, acontece mais ou menos isso comigo, porque eu considero uma obra em progresso, né, a gente sempre vai, mas eu não quero mais, fiz agora, trabalhei bastante no ano passado, e um pouco este ano, mas sobretudo no ano passado, porque eu pensava em publicar no ano passado, mas não deu, e agora com a pandemia, agora que parou tudo, né, de maneira que teremos no próximo ano, provavelmente, essa edição definitiva do Taxi, é isso, muito bom, Adriano, um outro aspecto bastante, que se ressalta bastante na sua poética, a gente já falou sobre essa luminosidade, essa solaridade, eu fui percebendo e me maravilhando com as cores, com o pictórico, e com talvez ali uma aproximação entre a escrita e a pintura, eu ia pedir para que você lesse algum poema, que você perceba esses nexos, e falasse um pouco sobre isso, um ou mais poemas, porque são vários poemas em que as cores, há muita cor, muitas cores, uma variedade, em alguns momentos, não direi uma profusão, porque você faz um uso muito preciso, cada cor, digamos assim, é muito bem aplicada à tela, digamos assim, mas é um aspecto fundamental, me parece. É verdade, é verdade, essa coisa das cores, devido à solaridade, à claridade também, eu sinto aqui em Fortaleza, sempre senti uma expressão muito forte, muito viva, as cores das árvores, o azul intenso do mar, tudo muito luminoso, eu tenho até um poema, que está, eu acho que na página 91, 91, que é um poema, que é a 91, que fala exatamente das coisas atingidas, de forma mais forte, por essa, por esse colorido, digamos assim, chama-se Prisma, o poema é assim, verde a voz por entre as árvores, amarelo oleoso o ar do meu dia, a memória é azul a beira-mar, cinza a hora que escorre dos edifícios, vermelha a vertigem do poente, violeta a raiz do sono, branco este instante que a tudo resume. Então, você tem aí todas as cores, praticamente, mas também, em outros poemas, as cores estão presentes, eu estou aqui, por exemplo, na página 79, o poema As Lavadeiras de Maraponga, As Lavadeiras de Maraponga, eu me lembro que eu estava indo, Maraponga é uma, hoje integrada, uma pequena cidade, hoje integrada, a região metropolitana de Fortaleza, eu estava indo para lá, o Detran, era lá distante, e eu vi, de repente, essas cenas, as lavadeiras, lá, na lagoa de Maraponga, e eu não esqueci essa cena, e eu traduzi, busquei expressar poeticamente, essa cena da seguinte forma, uma chuva azul, cai redonda, sobre a lagoa de Maraponga, o verde viril das margens, a enlaça, no peito emudecido dos juncos, ali os dois juntos compactuam, dentro da luz da manhã, de cócoras, à beira do verde azul, as lavadeiras de Maraponga, escutam a voz da claridade, enquanto cantam, e batem, e espantam, sobre uma pedra, a mágoa cinza das roupas, para depois estendê-las, sobre cercas e arbustos, sobre pudores e gestos, à espreita, pressentidos, com as mãos molhadas, em espumas de sol, e sabão, as lavadeiras de Maraponga, decifram, inocentes, a aparência dos homens. Aí foi uma cena, uma cena que é um quadro, e ver essas lavadeiras, poderia até, se eu tivesse habilidade, de certa forma, eu sou frustrado, porque não tenho dor da pintura, mas eu procuro fazer um quadro com as palavras, então, eu estou descrevendo, pintando, através desse poema, essas lavadeiras, as lavadeiras da Maraponga, ali à beira do verde azul, então, os poemas, de fato, tem muitos deles, tem essa forte coloração, porque isso, enfim, atingiu muito a minha sensibilidade, por exemplo, há um outro poema, as frutas, eu estou tentando aqui localizar a página, para dizer para vocês. Tudo bem, enquanto você se encontra, eu vou ler, pode ir procurando à vontade, Adriano, eu vou ler aqui o comentário da Ludmilla, sobre o Maraponga, eu amei as lavadeiras de Maraponga, principalmente o final, comentário aqui da Lud. Obrigado, obrigado. Então, já vou compartilhando aqui alguns comentários, com todos vocês. A Valéria Rocha de Castro disse, muito lindo, dá para imaginar tudo, as lavadeiras, então, essa possibilidade, você pinta com as palavras, e nós recompomos, recuperamos essas imagens, enquanto a gente, enquanto lemos, repintamos, ao ler o seu poema, os seus poemas. O poema que eu queria ler aqui para vocês também, já chama-se As Frutas, que está na página 82. Ah, ótimo. Eu também ia com a minha mãe, ia à feira, à feira livre, eu ainda costumo ir à feira livre, lá na Praça General Osório, eu gosto, talvez a reminiscência de infância, e eu, então, aquele colorido, também, das coisas e tudo, também me chamava, também atingiu a minha sensibilidade. Então, Essas Frutas diz o seguinte, também acentuando o aspecto pictórico, viu, Lemos? Sim, sim. Resplendem, docemente incendiada, as frutas. Resplendem, docemente incendiadas, sobre o balcão da feira. Maduras, meditam a plenitude, à beira do podre. O caju avermelhado, chora por dentro, antiga mágoa. As bananas são dedos da terra amarelecidos. A manga espada sangra ao ter cortado o talo rosado da aurora. O corpo é a cabeça decepada de um macaco que rolou na praia. De olho inchado, a goiaba espia, a fome amarela dos pássaros. Ali, as frutas jorram, sua luz gustativa, dentro da manhã. Amargo, apenas, é o sumo do dia. Bom, é outro momento de captação, digamos, sensorial das coisas, né? Aí, no caso, as frutas. O aspecto de que o Sérgio havia falado logo no início, a sensorialidade, esse elemento sensorial, aqui há comentários já sobre a potência imagética da sua escrita. A Ludi comentou aqui também. Muito imagética a sua poesia, Adriano. Eu fui vendo alguns dos poemas, Adriano, eles me lembram, e aí ainda no tema, na pintura, digamos assim, em relação entre escrita e pintura, imagética, alguns deles me lembram Marinhas também. Há algum que você gostasse, quisesse ler, que tenha essa, que faça essa... Marinha? É, esse, digamos, é quase que um gênero de pintura, Marinhas, não é? Ah, sim. É. Tem um soneto aqui. bom, tem um soneto que eu... um poema chamado Linguamá, eu vou ler esse, e me lembrei de um outro, o Jangadeiro, que foi incluído naquela antologia do Ítalo Morricone, como um dos 100 melhores poemas do século XX. Belíssimo, Belíssimo, Belíssimo. O Jangadeiro, que está na página... 73. 73, não é? Isso. Eu não estava querendo orientar muito a sua leitura, não, mas assim, são dois poemas belíssimos, que esses eu ia pedir para você lê-se. O Jangadeiro era um deles, com certeza, e a Rendeira também é belíssimo, são poemas belíssimos, não é? Então, por favor. Muito obrigado. Mas foram todos poemas que não foram imaginadas, foram vistos. Eu me lembro de ter, por exemplo, o Jangadeiro, eu estava morando na Praia de Iracema, no sétimo andar, quando eu avistei as jangadas, havia uma regata, acho que uma regata Dragão do Mar, as jangadas entrando no mar, multicoloridas, e aquilo me fascinou. Eu escrevi assim, jangadas amarelas, azuis, brancas, logo invadem o verde Mabraviu, o mesmo que Iracema, em arrepio, sentiu banhar de sonho as suas ancas. Que importa a lenda ao longe, na história, se elas cruzam ligeiras nesse instante, o horizonte esticado da memória, tornando o que se vê, mito incessante. As velas vão e voltam incontidas sobre as ondas do tempo. O Jangadeiro repete antigos gestos de outras vidas feitas de sal e sonium verdadeiro. com a Ulisses, buscando, repetindo, a sua ilha, o seu rosto e o seu destino. Então, foi um poema também captado visualmente. Aí, depois, eu joguei com algumas imagens que remetem, né, o regresso de Ulisses voltando à sua ilha, Ítaca, né, enfim, ah, também tem uma referência claramente aqui a José de Alencar, né, o verde maravilhoso. certo, sem dúvida. Eu não poderia deixar de referir, né, ao escritor maior do Ceará, José de Alencar, né, logo aí, Irassema, a personagem de Irassema, né, claro, né, o mesmo que Irassema em Arrepio sentiu banhar de sonho as suas ancas, né, porque Irassema é produto do sonho de Alencar, né, então, ela faz parte da mitologia cearense e faz parte também da mitologia brasileira, né, e eu me sinto, eu sou filho de Irassema, filho de Alencar, né, eu tenho a verdadeira paixão, talvez porque quando eu comecei a demonstrar algumas aptidões literárias, logo o garoto e tudo, e meu pai se empolgou, e um dos primeiros livros que eu ganhei dele foi justamente a edição de Irassema, né, que eu guardo ainda comigo, carinhosamente, vai sempre comigo, né, então, marcou muito a presença de Irassema, né, e do guerreiro... Ela está presente em outros poemas, né, o José de Alencar também reaparece, né, Exatamente, a José de Alencar, o poema Martins Soares Moreno, né, que está na parte 66, que é outra referência, o Martins Soares Moreno foi um personagem histórico, mas foi transformado em personagem literário, né, no romance-poema do José de Alencar, né, e eu gosto desse poema, Martins Soares Moreno, aqui na página 66, né, que diz assim, a mesma praia, as pedras, essas dunas, e a memória do rio e a sua corrente, já trazem para a margem do presente o guerreiro moreno com as escunas, ali fundou um forte de colunas destemidas, sonhou na areia ardente, uma cidade ilusa, clara e rente, e degolou francês e ouviu graunas pelas praias, depois tornou-o ao mar a serviço del rei noutra contenda, voltou, porém, num sonho de Alencar, a viver a verdade de uma lenda, em meu sangue, que é praia do passado, Martins Soares, combate, ressonhado. Singular. Ele foi um personagem histórico e depois foi sonhado por José de Alencar, ele voltou do sonho de Alencar a viver a verdade de uma lenda que é a lenda de Iracema, e ele retorna agora por mim, quando eu digo que em meu sangue que é praia do passado, Martins Soares, combate, ressonhado. Continua esse guerreiro dentro de mim como poeta, lutando. Falando em Iracema, eu me lembrei de algo que está lá no prefácio, algo muito curioso, ainda não tinha visto uma referência à Iracema, nessa forma, o Eduardo Portela se refere a ela como um heterônimo do José de Alencar, achei isso muito instigante, muito curioso. E uma surpresa, sim, um modo muito expressivo de se referir ao personagem. É interessante. E voltando aqui ao jangadeiro, eu só ia pedir para que você falasse um pouco, aqui é impressionante o modo como geografias se conectam, que você falou sobre aquilo que é muito bem definido, essa geopoética que a gente verifica na sua escrita, constata, e temporalidades também se tocam aqui. E a gente vê aí, eu ia pedir para que você falasse um pouco disso, esse poema, nele estão presentes o típico, o jangadeiro, um tipo social, um tipo local, e o arquetípico, o marinheiro, e aí está o mítico também. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Procurei justamente partindo dessa visão particular, justamente, entretecer isso que você falou muito bem, o arquetípico e o mítico. Nesse poema, você mencionou um outro poema também que faz par com o jangadeiro, que é um tipo... Ah, por favor, sim, Silvio. A Rendeira. A Rendeira. A Rendeira, é. A Rendeira também foi outro poema que eu captei visualmente. Eu avistei a Rendeira, a Colabeira Mar, e aquilo também me marcou. Aí eu imaginei a Rendeira fazendo o seu trabalho, mas da seguinte maneira. Na teia da manhã que se desvela, a Rendeira compõe seu labirinto, envolvido sem saber e por instinto, a rede dos instantes numa tela. Ponto a ponto, paciente, tenta ela traçar no branco línio mais distinto a trama de um desenho tão sucinto como a jornada humana se revela. Em frente, o mar desfia a eternidade, noutra tela de espuma e esquecimento, enquanto entrelaçado o pensamento costura sobre o sonho a realidade. Em que perdida a tela mais extrema foi tecida a Rendeira e este poema? Bom, extraordinário, extraordinário, Adriano. E aqui você conjuga mais outros elementos além, além do típico, do arquetípico, do mítico, ainda vem aí a metapoesia, vemos aí a metapoesia também. Onde foi tecido esse poema? Da mesma maneira que eu pergunto, a própria Rendeira que está tecendo o seu labirinto, em que ponto mais extremo ela foi tecida, criada, e onde o poema numa terceira camada foi criado. Então você tem aí uma superposição de elementos criativos ou de instâncias de criação. A Rendeira com o seu labirinto, a própria Rendeira e o próprio poema. Que é tecido também, o poema sendo tecido. E aí nós somos remetidos a Ariadne, a Penélope e a outras figuras arquetípicas, míticas, do nosso imaginário, do imaginário ocidental. É verdade, é verdade. Então, naturalmente, a partir dessa visão, uma visão concreta de algo, eu busco ou busquei entretecer outros elementos, como você lembrou bem, arquetípicos e míticos a partir de uma visão particular de determinada coisa. Eu gostaria agora, se você me permite, lembre-se, eu estou me lembrando também de outro momento de criação minha que redundou num poema que se tornou bastante conhecido e está em várias antologias e está para a minha surpresa também. Uma vez eu estava jantando na Praia de Iracema no restaurante português. Aí, então, era mais ou menos um restaurante aberto, era um terraço além da Praia de Iracema, depois veio o dono falar conosco na mesa, já estávamos gostando da comida, etc. E ele, português, é que quando ele começou a falar, aí me deu um insight súbito de que aquela fala dele, aquela língua dele estava vindo do mar, estava vindo com as ondas, aí eu escrevi o língua-mar. Ah, que bom, que bom que você escolheu para ler. Aí foi um poema que eu não vi, mas que eu escutei, falamos demasiado aqui da apreensão visual de determinadas temas que se transformaram em poemas, mas agora foi a audição. Quando eu escutei o gajo falar, então me veio a percepção de que a língua portuguesa ela veio assim do mar, então eu escrevi justamente língua-mar, que está na página 62, na página 62, que diz o seguinte, a língua em que navega o marinheiro na proa das vogais e consoantes é a que me chega em ondas incessantes a praia deste poema aventureiro. É a língua portuguesa a que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes no mistério das águas mais distantes e que agora me banha por inteiro. Língua de sol, espuma e maresia que a nau dos sonhadores navegantes atravessa caminho dos estantes cruzando o bojador de cada dia. Ó língua-mar, viajando em todos nós, no teu sal, singra, errante, a minha voz. É uma lírica, acho que ela alcança uma dimensão épica, eu fiquei pensando sobre isso ontem, a língua viajando, não mais um ente português, um humano, mas a língua atravessando tempos e espaços, é muito bonito, Adriano, muito bonito. E aqui a gente vê Homero, Camões, Exatamente. E foi a partir desse dato, dessa situação que eu criei esse poema. E, para minha surpresa, até outro dia eu descobri pelo YouTube que crianças portuguesas numa escola, em fila, cada uma recitava um verso desse meu poema, Lê Guamá, que está lá em Portugal. Eu fiquei realmente, sabe, encantado com aquilo e orgulhoso de saber que, de repente, o poeta cearense escreveu um poema que é a Língua Mar, louvando a língua portuguesa, sendo recitado por adolescentes e jovens em Portugal. Para mim, foi uma grande surpresa. Diga-se de passagem que muito merecidamente, Adriano, é um belíssimo poema, sem dúvida nenhuma. É tocante, muito forte, expressivo. E eu noto aqui, eu ia pedir para que você falasse um pouco sobre isso, aí você pode até escolher um outro poema que diga respeito a isso, você tem uma certa simpatia pela forma soneto. Então, temos alguns sonetos belíssimos aqui, extraordinariamente construídos, eles não, se a gente lê um pouco, com o mínimo de desatenção, com alguma desatenção, como eles são, eles não estão expressos ali, divididos em dois partetos, dois tercetos, eles podem passar meio que despercebidos. Eu ia pedir para você ler se algum deles falasse um pouco sobre a sua relação com essa forma, que é uma forma tradicional, e sobre a sua relação com a tradição, ou com tradições poéticas, sobre o seu trabalho como herdeiro de tradições, também de várias tradições. antes disso, eu vou ler aqui alguns comentários que fizeram sobre o poemas lidos, a Rendeira, por exemplo, aqui alguém comentou a Lurdinha Leite Barbosa, ela mencionou aqui, belíssimo, as telas se entrelaçam, a Elaine aqui falou sobre, destacou um trecho, metáfora sobre metáfora, um aspecto, então nós temos aqui, depois eu vou ler esses comentários, vou me deter mais atentamente entre eles, mas já destacando, associando aos poemas que você tem lido. Alguém falou aqui, a Ingrid Ribeiro falou sobre, o poema parece uma arquitetura de elementos, lindo, então, destacando aqui alguns comentários sobre os poemas que você leu, vem lendo. Olha, Lemos, você falou aí no soneto, foi um momento que eu tenho um pouquíssimo soneto, eu acho que eu cheguei a escrever acho que oito sonetos somente, mas foi um momento que eu quis me deter sobre essa forma, mas eu não queria escrever aquele soneto tradicional, até dentro daquela forma tradicional, e que ele tivesse uma certa naturalidade, que exatamente isso que você falou, o leitor até não se apercebesse que estava lendo um soneto, mas se você olhar os sonetos que eu acabei de ler, eles têm uma forma muito rigorosa, são todos poemas, são versos decassilábicos, as rimas estão presentes, até repetidas, e eu optei também por, eu fiz uma mistura do soneto petrarquiano com o soneto inglês, com o dístico final, os dois versos primas, mas eu nunca mais tentei fazer soneto, acho que eles aconteceram em um determinado momento, e que, como eu disse, consegui só escrever oito sonetos, quatro deles, cinco deles estão bem, foram bem divulgados, foram bem aceitos e tudo, mas não me atrevi a escrever poemas, sonetos, outros, porque era uma forma que tem uma forte tradição, é uma forma muito, muito utilizada já há muito tempo, e eu não quis ficar repetitivo, tem que dar uma certa, digamos, modernidade ao soneto, uma certa naturalidade, digamos assim, que existem aqueles sonetos duros, aqueles sonetos que você sente que a diretivação é mais para alcançar a métrica, alcançar a rima, esse soneto não me interessa, então, essa forma que é desafiante, para mim, durou somente esse momento, de alguns, não cheguei a dez sonetos, de alguns sonetos apenas, eu já experimentei diversas formas, poéticas, desde o poema visual, como tem alguns aqui, que vocês podem ver, até o Waikai, e também outras formas populares, e tudo, e o soneto foi um deles, foi um deles, com esse desafio de fazer rigorosamente, dentro da estrutura tradicional, os versos decás silábicos, bem medidos, e com o jogo de rimas também, eu procurei até realizar aquela lição do Manoel Bandeira, quando as pessoas chegavam para o Manoel Bandeira, os jovens poetas, querendo fazer a poesia modernista, muito em voga, versos livres, etc., aí ele dizia ao Manoel Bandeira, olha, você volte aqui, depois de escrever um soneto tradicional, é que você vai fazer o verso livre e o verso modernista, mas faça primeiro, procure conhecer primeiro a tradição, mais ou menos isso, nesse sentido, então eu realizei, escrevi esses sonetos, e depois nunca mais eu tive, me senti atraído, seduzido para escrever outros sonetos semelhantes a esses, eu acho que foi aquele momento, alguns desses sonetos aí estão, como a Rendeiro, o Jangadeiro, como o Linguamá, o Martins Soares Moreno, e que eu fico satisfeito com esses poucos sonetos que eu logrei realizar, mas é sempre aquele jogo também com a tradição da forma, é também um jogo com a tradição, resgatando a tradição da forma soneto, os grandes poetas se fizeram, o Drummond fez também, belíssimos sonetos, Fernando Pessoa, sem falar, eu creio que um poeta que não fez soneto seguramente foi o João Cabral de Melo Neto, mas ele aí inventou... pois é, mas enfim, foi um desafio para mim realizar esses sonetos naquele momento, então escrevi somente aí, sete a oito sonetos e para mim bastou, eu parti para outra, outro campo de experiência poética, não é isso, Lemos? É isso, essa modernidade ela está muito evidente nessa fluidez, nessa fluidez, essa fluência que a gente percebe, a gente sente ao ler, a gente só se olhar mesmo, só se deter mesmo, é um soneto, mas quando você lê, você flui nele, você o percorre, então esse feito, no caso, acredito que é um dos motivos que permitiram que vários deles recebessem o merecido destaque em antologias, como você mencionou, etc. É verdade. Um deles, belíssimo, não sei se ele está na sua lista de leitura ali, mas é um poema que me comoveu também, mexeu comigo, e é um soneto, é o Matias Beck. Ah, sim. Qual a página? Está na página 68. Você leria para a gente? Esse seria um dos meus pedidos, porque é realmente belíssimo também. E remete à história, a sua geopoética, à história, à sua relação com a tradição, à história literária também. É, exatamente. O Matias Beck foi um holadez que na época do Maurício de Nassau, em Pernambuco e tudo, quando a Holanda dominava boa parte do Nordeste brasileiro. Então, o Matias Beck, ele foi encarregado de vir aqui para a província do Ceará para explorar possivelmente minas de prata que haveria na salina. e também explorar o sal. As salinas, havia muito sal aqui, mas a busca maior era pela prata. Havia lenda da praia, da prata em Itarema. Agora, o curioso, o Matias Beck, que deixou um diário, ele deixou um diário, ele, com os seus homens, eles construíram um forte, muito bem construído, o forte, não sei se a pronúncia é certa, Schoenberg, esse forte, ele passou por aqui há uns cinco, seis anos, tentando explorar, não descobriram prata nenhuma. Foi absolutamente frustrante essa aventura do Matias Beck. Mas, coisa curiosa, é que a partir do forte que ele construiu, depois, quando o Marinho de Nassau saiu de Pernambuco, aí ele foi embora também, a partir do forte é que a cidade começou a crescer. Aí o nome Fortaleza, refere-se ao forte construído pelo Matias Beck. Então, depois recebeu o nome de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Mas o nome de Fortaleza deriva exatamente desse forte construído pelo Matias Beck. Então, em 1664, 1654, quando ele se dá conta no seu diário de todo o seu projeto, da frustração do seu projeto, aí, então, eu procurei aqui imitar a sua voz. Aqui, eu personifiquei como se fosse na primeira pessoa, como se ele estivesse escrevendo no seu diário. Então, ele diz, abri picadas, sonhos e veredas, caçando mineral que se escondia nos grotões das montanhas e do dia, no veio dos estantes e das gredas. Debaixo deste sol em labaredas, na febre de viver que não cedia, lutei contra os nativos cosadia, cercado de traiçoeiras alamedas. Só encontrei a mina dos enganos. Onde sonhei Holanda, só vi dunas. Onde busquei a prata, lavrei danos. No lugar de tulipas, só mordunas. Sim, deixo a fortaleza e o que mais seja, que tudo nesta terra é vanpeleja. Bom, aí é a a expressão da derrota do Matias Bell, da frustração no seu projeto de encontrar a prata e de construir uma nova Holanda aqui na terra do Ceará. Já pensou? Então, não deu certo. Ele foi embora e ficou forte, que foi o núcleo da cidade de Fortaleza. E hoje se discute ainda no Ceará quem verdadeiramente fundou Fortaleza. Se foi o guerreiro Matias Soares, Moreno, que construiu um forte, pequeno forte, logo desaparecido na Barra do Ceará, ou se foi o Matias Beck, cuja edificação perdurou por alguns séculos e onde a cidade na realidade cresceu. Enfim, há partidários do português, o Matias Soares Moreno e há outros historiadores que afirmam que teria sido o Matias Beck o fundador da cidade de Fortaleza. Involuntariamente, é claro, foi uma fundação involuntária. Eu sou partidário, bem, são dois das grandes figuras da história do Ceará. Os dois estão presentes aqui na antologia. O Matias Soares Moreno tem a particularidade de ter sido um personagem histórico, mas também literário de Alencar, então tem essa singularidade. Mas, na verdade mesmo, eu acho que devemos um mérito ao Matias Beck, porque foi daí que nasceu a cidade de Fortaleza. E o seu projeto, o seu diário é comovente. Ele não conseguiu interagir com os índios, então ele era muito... Os holandeses que saíam não conseguiram essa comunicação com os índios, então eles eram muito combatidos. Eles eram, na época, reformistas, não tiveram a habilidade para interagir com os índios. Diferentemente do Matias Beck, diferentemente do Matias Soares Moreno, que ao lado até dos índios combateu os franceses, etc., enfim, que chegou até a ter como esposa a Iracema, como a gente sabe, como contou o Alencar. É isso. É um pouco de história também. Mas como nos fala? Eu fiquei sob o impacto desilusório dessa espécie de naufrágio, dessa espécie de fracasso ao ler, em especial devido ao modo como você fecha o poema. E nele, nesse poema, eu destaco novamente o seu aspecto épico, esse aspecto épico de sua lírica. Então, a gente vê uma épica num soneto, num poema breve, mas a gente vê esse componente épico, esse elemento bastante forte. você tem outros poemas que você tenha selecionado? Nós estamos agora, são 18 horas e 14 minutos, acho que você pode fazer, você pode ler mais alguns deles, uns dois ou três, ou algo assim, e nós podemos abrir esse segundo momento, eu vou ler alguns comentários que estão aqui, as pessoas vão começar a participar, mas isso não quer dizer que você não vá ler outros poemas, porque as pessoas podem até pedir que você leia determinados poemas, você pode ler outros poemas também na sequência, dependendo da participação, mas acho que nós podemos, digamos assim, fazer essa transição de um momento para o outro com mais uma sequência de poemas que você tenha, você queira. Alguém me escreveu aqui, o poeta chega aos 50, não sei se quer encerrar com a leitura desse poema, não sei, vocês escolham aí. Ótimo, pode ser, você pode lê-lo, e o Flávio perguntou aqui, ele gostaria de saber a história da criação desse poema, o poeta chega aos 50, você pode ler para a gente e pode falar um pouco sobre, já respondendo a pergunta do Flávio. 52, a página... Isso, a página 52. Bem, o Flávio disse aqui que tem 50 anos já, o Flávio. eu me lembro que eu estava nessa época aqui morando sozinho em Fortaleza, que eu estava concluindo a minha tese sobre Gregório de Matos, né, então eu me refugiei aqui, né, e me concentrei enormemente, porque tinha até uma questão de prazo, né, e eu teria que terminar essa minha tese de doutorado sobre o Gregório de Matos. aí vim para cá, que é a casa do meu pai, né, onde estou, aliás, né, e eu ia jantar aqui num restaurante aqui perto, né, quase toda noite eu ia lá, né, e na verdade fui lá, né, tomando um chope, né, nessa época eu acho que eu me cedi um bocado bebendo e comendo, estava meio desregrado, né, e foi justamente na mesa do bar que me veio, né, esse momento que eu estava véspera de fazer 50 anos, né, aí de repente alguns dos primeiros versos surgiram ali. Aliás, eu sempre levava um bloco de notas quando eu ia jantar, né, e uma caneta. Não era não somente para anotar coisas da tese para eu desenvolver quando chegar em casa, né, mas de repente podia pintar. Nesse momento eu estava escrevendo um livro chamado Praia Provisória. Podia pintar algum poema como de fato, né, acontecia, vários poemas foram escritos, né, aqui nesse restaurante, chamado Dom Pastel, aqui na esquina, né, fui muito lá, né, então, esse poema, ele começa, começa assim, é interessante que ele também mistura um pouco da minha, digamos, do aspecto biográfico, mas também com o aspecto histórico, aludindo também a personagens históricos, né, daqui do Ceará, né, então o poema diz o seguinte, como quem não quer nada, dobro de repente a esquina inclinada dos cinquenta, festa de loucos, de loucos anos passados e surdindo, alguém logo se aproxima e no meu peito cola, um outro de mim se desprende e cala, quem são? o corpo rente ao branco muro em frente que me dividem assim em dois, entre o sonho do que fui e a vigília imprevisível do depois. Agora sei, olá, sombras amigas, vim declarear as minhas têmporas antigas e os gestos e os sinais que imito de passagem, exclamo expectante sem mágoa nem nostalgia ao chegar a salvo dessa viagem no tempo náufrago de amores e fracassos à beira dos locais dos meus próprios passos. Quem, pergunto a elas, me inventa a cada instante, a cada dia ao dobrar a esquina dos cinquenta, uma sombra obstinada súbito avança e me ilumina e é ninguém e é Ulisses com a espada Martins Soares Moreno e Araquem combatendo numa praia do passado mais além lâminas, lendas e lutas pretéritas que me pertencem também me atravessam junto a esse muro rabiscado do presente memória do futuro. Já sou eu agora que sou nada, triste animal de tão contente, tecedor da arte dos enganos, que é a poesia, essa estranha arte pródiga de espantos, feito um cego numa calçada tocando a parte por onde passo e para onde sempre vou e chego por descuido de algum travesso arcano à esquina destes inesperados anos, sendo que sou um homem comum, carne e terra girantes do acaso cinquenta vezes em mim. Eilo. Pois é. Eu me lembrei, nos remete a leitores de poesia, a mim em particular, o Bandeira tem a Lira dos Cinquenta Anos, por exemplo, que é alguém que de algum modo, um poeta que de algum modo aparece, a gente vê, digamos assim, umas piscadelas de olhos seus para ele. E aqui eu vi leitores obcecados, eu não sei se, acho que somos leitores obsessivos, estão sempre percebendo esse diálogo entre obras, entre épocas, entre autores. Então, no trecho ali na cinquenta e três, na página cinquenta e três, por exemplo, o Olá, sombras amigas, eu fui levado, um eco me levou ao Dom Casmurro, ao Bento Santiago, ali quando começa, não sei se foi intencional ou não, mas a gente sempre é remitido às leituras que a gente... É verdade, ele fala também nas sombras, é verdade, as sombras amigas, Olá, sombras amigas, vim de clarear minhas têmporas antigas, meus gestos, sinais, que é mim de palma, é verdade, essas sombras amigas. Olha, Adriano, nós podemos prosseguir assim, então, nós vamos ter, queremos ter o prazer de ouvir você lendo outros poemas, e certamente isso vai ocorrer, mas eu vou passar a esse momento agora, eu vou ler alguns, eu vou lendo aqui comentários e perguntas, e assim você vai, a gente pode iniciar esse segundo momento, então, a gente vai primeiro para o chat, a gente trata das questões aqui apresentadas, e depois a gente abre para que pessoas possam falar com você, perguntar, ler, ou o que seja, eu estou dando uma olhada aqui, você pode ir me acompanhando, você nos acompanha aí no chat também, porque aí a gente vai vendo aqui, tem os agradecimentos, as saudações, ah, um primeiro comentário aqui do Flávio, que a gente não tinha lido, oi, eu posso tirar uma dúvida técnica das pessoas, está com muita gente com dúvida de direito de imagem, tá? Por favor, só para tirar uma dúvida rapidinho? Claro, por favor. Olha só, pessoal, quem estiver participando é porque concorda em ceder seu direito de imagem e o áudio, tá bom? Então, assim, a regra é essa, então, quem quiser participar vai abrir a câmera, vai falar, então, desde já está concordando. Agora, se tem alguma pessoa aqui que não queira, aí, por favor, informar a produção, tá? Que não deseja, ou inverso, que eu acho que fica mais fácil. pela quantidade de pessoas que querem participar, querem abrir câmera, estão perguntando. Então, a regra é autorizar, então, todo mundo, é um evento público, então, desde já, todo mundo que está se disposto a abrir a câmera e conversar, ela concorda, então, que está cedendo o direito de imagem. Caso que alguém não queira, e que também é possível isso, aí, por favor, informe para a gente. Era só isso, tá bom? Tá ótimo, tá maravilhoso. É só porque muita gente está perguntando isso, tá? Muito grato, Sérgio, pela informação, pelo esclarecimento, e quem não desejar, quem for mais tímido, ou por algum motivo não desejar fazer a sessão dos direitos de imagem, pode participar, fazendo perguntas, comentários aqui, eu, inclusive, vou começar a iniciar esse momento agora, lendo os comentários e fazendo perguntas ao Adriano, então, cada um pode participar da melhor maneira que desejar, da melhor maneira que lhe convier, convier. Então, aqui nós temos aqui o Flávio, o Flávio, logo no início, ele tinha escrito aqui, reproduzido aqui um trecho do Eduardo Portela, Adriano Espínola, intérprete do nosso tempo, evita qualquer conexão, concessão, perdão, qualquer concessão ao autoritarismo, ao autoritarismo do sublime ou da estética da apoteose, redutos arcaizantes de dicotomias persistentes, não é? Então, um trecho aqui do Eduardo Portela, do prefácio da antologia, não é? Se você tiver algo a dizer ou algo assim, Adriano, ou então a gente prossegue. Mas é essa característica mesmo da sua poética, é verdade, apontada por ele, não é? É, o Portela, o Eduardo Portela, o querido mestre, foi meu professor e co-orientador do curso de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, era um querido amigo e um grande crítico, sem dúvida nenhuma, e ele, quando eu falei pra ele que estava preparando uma antologia, e ele disse, olha, eu quero participar do projeto. Aí eu disse, Portela, ele já tinha escrito já um prefácio de um livro meu chamado Em Trânsito, Táxi, Metrô, né? E eu me surpreendi até com aquela disposição dele em querer escrever novamente. Eu digo, Portela, com o maior prazer, então, vou comunicar ao editor e tal, e ele escreveu esse belo prefácio, do Escritos ao Sol, né? E nessa parte aí, eu concordo com ele, de essa coisa que ele fala, que a minha poesia não, não me lembro bem das palavras dele, mas ele quer se referir que eu não faço concessão ao sublime, né? Não é uma poesia sublime. Eu busco exatamente o concreto, o próximo, o mais imanente possível, né? Justamente, através até mesmo dos sentidos, né? A pressão sensorial das coisas, né? e sem tentar dar à poesia esse aspecto, assim, sublimizante, digamos assim, em busca de uma realidade ou outra, transcendente. Eu prefiro o imanente e o humano imanente, aquilo que está próximo para poder justamente alcançar a outra margem, né? Que seria, em termos roseano, a terceira margem, né? Que é a margem da arte, né? É a margem que possibilita uma comunicação mais universal, mas a partir do concreto, do imanente, né? Sem dúvida nenhuma, ele tem razão, concordo com ele, a minha poesia muito sensorial e também, até eu diria sensual, né? Em alguns poemas, como o Táxi, que é um poema de amor, né? Táxi é um poema de amor passageiro, é um poema de amor, né? Como também o metrô, etc, né? Então, ele tem razão, concordo com ele, né? Ele percebeu isso daí, né? E qual é a outra coisa, além da coisa do sublime que ele fala? Deixa eu ver aqui, né? o autoritarismo do sublime, né? Ou da estética da apoteose, né? Ah, da apoteose, exatamente, é. É, da apoteose, ele quer se referir certamente ao ao aspecto retórico, né? De certa poesia, né? Laudatório, excessivo, Grande eloquente, né? Eloquente, exatamente. Eu entendo a poesia... Você escapa, você escapa, tudo isso. É, eu busco fazer uma poesia mais concisa possível, concisa, precisa, porque eu não posso dizer que o poema táxi ou o poema metrô são poemas concisos, são poemas enormes, né? Mas a precisão em cada momento é que se deve a precisão vocabular, a precisão, né? Da expressão, o vocabular, ela tem... Eu acho que todo escritor, todo poeta, ele tem que trabalhar com isso daí, ou tem que buscar isso daí, né? Porque senão pode até inflacionar o poema de palavras que podem comprometer digamos, o resultado estético do poema, né? Então, a poesia é... Eu entendo que a poesia é sempre uma linguagem mais precisa, mais concisa, mais, sabe, é uma espécie assim de... Aliás, a palavra em alemão de poesia significa condensação, né? Você tem aquela matéria verbal mais... Eu não sei se a palavra é certa, Ditschern, que é o poeta, é o condensador. O Pound comenta isso, né? E o Pound também aparece aqui no... Exatamente, que é o condensador, né? Que vai para... Exatamente. É uma espécie, né? Você faz uma canção, né? Um poema, né? Você tem acolá, né? Um alto grau de precisão das palavras. Qualquer bom poema, você vai encontrar isso daí, né? Diferentemente, claro, da prosa, né? O poema é mais vertical, né? Então, essa concisão e essa precisão é sempre... Eu sempre busquei, sempre é uma grande meta. É claro que a gente não acerta sempre, né? Esse acerto ocorre aqui e acolá, né? E nem sempre, né? A gente, em todos os poemas, a gente alcança esse grau, né? De precisão, concisão e de expressão, né? E de sugestão, eu diria também, né? Para dar o mais possível sentido àquele... àquela... àquela... ao poema, né? Então, essa matéria condensada, verbal, né? Ela precisa ser realmente a mais trabalhada possível para evitar esse aspecto da eloquência, esse aspecto da grande eloquência, da retórica, enfim, da redundância até, né? Tudo isso é... é... precisa evitar, acredito eu, né? Para se buscar uma poesia, uma poesia de certa qualidade, né? Uma poesia que alcance realmente uma... um bom nível estético, né? Mas todo poeta busca isso. o Cabral é um... um grande exemplo, talvez, dessa precisão poética, dessa concisão, dessa expressão certeira, né? É impressionante o... o grau de acerto da poesia de João Cabral de Melo Neto nesse sentido, né? sem dúvida nenhuma. Pois é despojada, ela é contundente porque ela é bem reduzida, ela é bem, sabe? É uma matéria extremamente bem organizada, né? Como um arquiteto e um engenheiro primoroso que ele foi. É isso, Lemos. Grato, muito grato, Adriano. Eu vou lendo aqui alguns... Eu vou ler os comentários e quando for perguntas eu... eu te faço aqui. Então, aqui o Celso Costa, ele disse que o Nordeste é um convite à poesia como a Grécia à filosofia. Foi um dos comentários dele aqui. Deixe-me ver mais aqui. Vamos ver se há perguntas. A memória geográfica já falamos sobre ela. A Ingrid comentou aqui também, né? Falou sobre... Isso diz respeito a uma fala sua, né? Aquela máxima de que o homem é fruto do seu meio. É bem carregada na poesia solar, leve, por vezes musical. E eu agora podendo ouvir o autor, eu já vou ler o sotaque, né? A Ingrid comentando aqui, né? Ingrid Ribeiro. Deixe-me ver se perguntas... O Flávio aqui já tinha falado sobre... Ele destacou aqui um trecho aqui, né? O Flávio Amorim. Ao pensar, penso o pensamento e devagar o componho. Ao realizá-lo, sou a realidade simplesmente. Não há outra verdade senão a que invento, né? Do poema Atento, né? A página 20, né? Tem os comentários aqui da Lourdes. Esses já foram lidos. As impressões sensoriais também já foram referidas. Acho que há uma pergunta aqui. Eu passei por uma pergunta só um instante. A Lurdinha Leite Barbosa comenta aqui seu poema sobre a feira lembrou-me a descrição de uma feira no romance Aves de Arribação, de Antônio Salles. Ela menciona a riqueza de cores e o poema Arrendeira é um quadro perfeito de uma beleza ímpar. Amo esse poema. Então, o poema parece... A arquitetura, nós já falamos disso. As telas se entrelaçam. E nós temos uma pergunta aqui da Raquel, Adriano, que é a seguinte. Adriano, a sua produção poética tem alguma relação com o campo musical? As poesias aqui recitadas logo me remeteram aos personagens das canções de Dorival Caymmi. O mar, o vento, o pescador, o canoeiro, a terra natal, etc. Existe alguém do ramo da música que teve alguma influência sobre a sua escrita ou algum livro já publicado? É a pergunta da Raquel Machado. Fé, eu acredito que sim. Em algum desses poemas aqui que eu li para vocês, há uma musicalidade. Agora, a música na poesia, a gente tem que entender não é só pelo lado melodioso, não, mas justamente a expressão certa, mas que naturalmente seja eufônica para expressar aquela determinada realidade ou coisa. E eu gosto também de dar um ritmo e uma musicalidade às palavras, que eu acho que a poesia também é próxima disso daí. A poesia tem, é claro, o seu ritmo, a sua musicalidade. Isso é um aspecto formal inerente à poesia. Embora você, os poemas livres, como eu fiz o Tax, que são poemas, ou melhor, são versos livres, aí o predominante é o ritmo. É o ritmo, né? Então, você tem que ter o ritmo para que... Isso aí é essencial para que um poema funcione, né? Essa... O Borges falava, aliás, na música dos versos, né? Ele tem até um livro, um dos seus últimos livros, eu acho que até pós-tmo, ele fala nessa, a música das palavras, né? Eu diria o seguinte, que é inerente, realmente, repetindo aqui, esse aspecto melódico e rítmico da poesia. Isso aí é fundamental. Você pode até ter um jogo até visual, por exemplo, das palavras. Por exemplo, o Augusto de Campos, né? Ele joga muito como poeta completista, mas sempre tem uma musicalidade de fundo, você pode reparar. Eu tenho um poema, por exemplo, um poema bem visual, que é aquele meio-dia que está na página 39, né? Que ele é... Tem uma expressão visual, os versos, as palavras, né? São divididos para sugerir a verticalidade do meio-dia, mas existe também, nesse aspecto visual, um aspecto também musical, né? Quando diz assim, sou eu só e o sol somente na exígua sombra do presente. Tem essa musicalidade que é inerente à poesia, esse ritmo, né? Eu gosto disso também. Eu não gosto é das rimas forçadas, né? Eu acho que forçada, que muitas vezes se coloca adjetivos ou termos para alcançar a rima. Aí é quando eu sinto que o poema está inflacionado, né? Esse ritmo, essa musicalidade, ela surge como que naturalmente, entre aspas, o poeta trabalha um bocado para alcançar esse natural, essa naturalidade, melhor dizendo, né? Mas eu acho um aspecto fundamental, né? Isso daí, lembrando muitas vezes canções, né? É verdade, lembrando muitas vezes algumas canções, né? Eu, 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 a certa época da minha vida eu fui letrista também, eu fiz letras, né? Para alguns compositores aqui em locais do Ceará e todo e também um pouco lá no Rio, né? Então eu tive esse namoro com a música muito grande, né? E sempre eu gostei muito, muito, muito de música, né? Tem a música clássica também, né? E, então, é, o, 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 esse é um aspecto que eu acho muito importante na poesia, né? É claro que ele é um aspecto formal, né? Que, é, aceitua, né? A emoção poética, né? Aceitua para quem lê, sabe? Essa, o aspecto fúnico das palavras, né? Como é uma arte, né? Que não só dar a ver, como diria o João Cabral de Belo Neto, as coisas, né? Mas também, você, também, é, dar a ouvir, né? Aquele poema também, dentro da tradição oral, que você também percebe auditivamente e agrada, né? a eufonia do poema, né? Isso aí também eu aprendi com os mestres populares, da poesia popular, né? Que é muito forte, né? Esse aspecto da, 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 da musicalidade, das rimas, né? Por exemplo, eu tenho um poema chamado Mucuripe, Peixe e Paixão, em que eu emprego várias formas populares, né? E sempre me chamou a atenção dos poetas populares, né? Esse, esse aspecto musical dos seus poemas, né? É incrível, né? Então, nós temos grandes poetas, né? Populares, né? Exemplo do Patativa do Açaré, por exemplo, né? Ontem, por acaso, até, eu escutei uma live do, do, do ator Antônio Fagundes lendo um poema do Patativa do Açaré, encantado, exatamente com a musicalidade dele, né? E eu escrevi, por exemplo, eu vou ler aqui um poema, um trecho de um poema que eu aprendi com os cantadores, né? Da minha terra, né? Que se chama, esse poema não está no Escritas ao Sol, mas poderia estar, mas poderia estar, porque ele era um pouco longo, eu terminei deixando de lado, né? Mas é um poema de que eu gosto muito, chamado Mucuripe, Peixe e Paixão. Diz assim, eu canto o sol e o sal do Mucuripe, o sol salgado e azul de Fortaleza, eu canto o sal febril da natureza, e antes que alguém afoito me antecipe, canto o esplendor da luz, para que dissipe? Qualquer sombra no verso iluminado que vão se engrando certo e ritmado, feito um barco no mar da poesia, onde pesco surpresa a cada dia, o poema no martelo agalopado. O famoso martelo agalopado, né? Este sol que atravessa a fortaleza, abraçado de sal e luz marinha, pescado de manzoá caçoeiro ou linha, chega à praia ferido de beleza, porém as ruas pecorrem com tristeza ao mostrar todo um povo abandonado, neste poema que agora é engajado, vivendo nos escuros das favelas, onde crianças famintas, magricelas, protestam no martelo agalopado. Se meu canto vem do sol, do mucuripe e farol, e desce feito um lençol, cobrindo de luz o chão, se mostra também que existe a miséria que persiste, este povo que resiste, cantando oitavo em quadrão, se meu verso é claridade rimando com liberdade para mostrar esta cidade recortada de paixão, o verso também é sonho, e onde a imaginação pônio, a realidade transpônio na asa da otávia em quadrão. Então, são formas populares que eu utilizo também na minha poesia, com essa forte musicalidade, como vocês podem ouvir. E, para terminar o poema com outra forma popular, esse poema termina assim, com este galope na praia e no dia o canto eu termino cheirando a sargaço molhado de sol e de sonho que abraço, pegando meu peixe na rede alegria, que treme entre as mãos para virar poesia, na minha viola que quer navegar nas ondas no tempo e o futuro alcançar. Com ela já parto do porto presente e vou, como o Lysk, buscar a minha gente no mesmo galope na beira do mar. Bom, Antônio, a gente vê aí algo dos repentistas, dos cantadores, dos cordelistas também, esses elementos todos da literatura, da cultura popular, da poesia popular. Muito bom. Então, dá aí um pouco dessa cultura popular, dos repentistas, dos cordelistas, um pouco nessa minha poesia, nesse meu poema Bucuripe, Peixe e Paixão. É uma musicalidade incrível que eles têm o ritmo, é um negócio impressionante. Daí, é uma homenagem aos cantadores da minha terra desse poema que eu acabei de recitar para vocês. Esses trechos que você leu e isso de que você está falando me remetem à próxima pergunta aqui, que é da Jussara Valverde. Ela diz aqui, Adriano, você acredita que a sua poética regional, que se mistura com a universalidade, reforça e nos permite conhecer um pouco de sua terra natal? Ah, sim, sem dúvida. Ah, sem dúvida. Fortaleza, nesses poemas, Beira Sol, é uma cidade plantada à Beira Sol. Eu acho que sim, eu acho que eles remetem, eles expressam um pouco da realidade aqui de Fortaleza. Eu até pergunto, Lurdinha, é verdade isso daí? É claro que esse julgamento é do outro, não é meu, eu tentei, não sei se alcancei, mas o fato é que eu poderia responder essa sua pergunta, Jussara, com o poema final chamado Navecidade, em que o poeta aqui subjetivamente ele se funde com a cidade, ele fala como se fosse a cidade. Esse poema aqui está na página 94, viu? 94. Adriano, eu acho que a sua poesia, ela mostra Fortaleza, ela fala de Fortaleza, o hino do Ceará de Fortaleza que começa Terra do Sol, do amor da luz, é a sua poesia. Obrigado, Lurdinha. Então, eu vou ler esse poema, Navecidade, que é a cidade de Fortaleza, como se fosse um poeta fundido integrado à cidade, como se a própria cidade falasse, ele diz assim, eu sou a multidão que cedo escorre pela rua incessante do presente, sou o trajeto e a sina da tua gente que luta cada dia e nunca morre, sou também teu passado que me ocorre e já planta outra cruz na praia ardente, sou a Flamengo espada inutilmente, a lusitana voz que te decorre, sou a reta infinita das calçadas, os pivetes e a fala das favelas, os edifícios novos e as vielas, a vala dos subúrbios e as jangadas, sou a febre do meu dia e o vento da madrugada, o riso e a dor nos bares, a praia de Irassema e os teus altares, a praça do Ferreira e o movimento, sou teu secreto centro e esta saudade das esquinas futuras e passadas, o rosto do meu pai e das amadas, a casa onde ficou minha metade, sou o que viaja em ti, nave estendida de teto e tempo e trânsito, ó cidade que arrasta pela rua a realidade erguendo a beira sol o sal da vida, sou outro em mim, memória da cidade que se sonha outra vez na claridade. Então é isso, respondendo a sua pergunta, Jussara. Muito grato, Adriano, muito grato. Eu confesso que ao reler sua poesia, porque eu já conhecia de há tempos, eu fiquei com vontade mesmo de conhecer, de ir a esses lugares, estar nesses lugares, sabe? Você também me transportou a eles, me levou a eles, né? E os trouxe até mim, né? Também, né? Deixa eu ver, olha, outros comentários aqui. Flávio, não, agora vem aqui. Alguém falou sobre a importância do aspecto histórico aqui também, presente na sua poesia, né? Esse componente que, de algum modo, nos apresenta alguns capítulos da história aqui. Ela mencionou aqui a história. Deixa eu ver aqui o nome dela. Foi a Valéria Rocha, né? Então, esse aspecto, também, esses capítulos breves, mas sintéticos na sua poesia, né? Da nossa história, da história de Fortaleza, da história brasileira, né? Tem uma outra pergunta aqui, essa é uma pergunta mais... Ah, aqui. Da Raquel Machado. Adriano, em 2016, durante a sua participação no programa Arte do Artista na TV Brasil, você citou o nome de um filósofo que não conseguiu identificar, responsável por tecer considerações sobre a arte e o artista. Você saberia dizer o nome dele? Você lembra, Adriano? Eu comecei a assistir, eu estava assistindo essa entrevista também, Com o Aderbal Freire Filho, se não me engano. Isso, exatamente. Foi com o Aderbal Freire Filho, logo depois que eu lancei o Escritos ao Sol, aí ele me convidou para essa entrevista, né? E foi o... Ele é cearense também, um grande diretor teatral, né? Um artista extraordinário, né? E ele tinha esse programa, né? A Arte do Artista, e ele, então, me entrevistou nessa ocasião, né? Mas eu não saberia me lembrar, assim, especificamente, se me desse alguma pista, talvez eu pudesse rememorar o nome desse filósofo que falou sobre... Porque tantos filósofos que falaram, né? Sobre a arte e a literatura e o artista, essa relação, né? Que fica difícil eu me lembrar agora, né? Que filósofo foi esse, né? A gente vai continuar mantendo contato, se me ocorrer, se pode criar a situação, ela faz parte do... Talvez eu possa me lembrar, né? Eu possa me lembrar, né? Mas, eu apenas quero relembrar aqui que foi realmente uma bela entrevista que eu dei ao Adebal Freire Nessa ocasião, gostei muito, né? Ele é um grande leitor também, ele é de poesia, e o homem do outro teatro, como eu falei, né? Então, foi um ótimo papo e muito rico, muito diversificado, né? Foi muito bom, né? Não sei se você chegou a assistir, lembra, ouviu de alguma maneira esse programa, mas foi em 2016, é verdade, né? Sim. É isso aí. há uma pergunta... Adriano, não teria sido Walter Benjamin? Eu não me lembro. Ele se preocupava muito com a arte, com as traduções. É, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, realmente assim, qual foi a passagem, qual foi o pensamento, qual foi a reflexão, né? Mas eu acho que todo grande filósofo, né? Já falou sobre isso, né? Que a arte, e a literatura, e a poesia, se parece que a bem, um poeta como Heidegger, por exemplo, que tinha uma embolcadura poética muito grande nos seus escritos, né? E ele dizia que, aquela famosa passagem dele, que a linguagem é a casa do ser, né? E que os poetas e os pensadores são seus guardiões. É uma passagem célebre dele, que ele fala, né? Dos poetas e pensadores, hein? Os filósofos e os pensadores, né? São os guardiões, né? Da cidadela, da casa da linguagem, né? Então, eu estou me lembrando de um poeta, um embolcador filosófico, que foi, inclusive, analisado pelo Heidegger, que foi o Hölderling, que disse que cantar é ser. Nessa pequena frase, tem uma luminosidade muito grande. Cantar, ou cantar do poeta, ele está iluminando o ser, o ser, né? Cantar é ser, né? É ser, né? Da sua plenitude, né? Quando se alcança exatamente essa visão poética, essa dimensão poética, você é mais. Creio que o Hölderling, através da interpretação do Heidegger, quis dizer isso. Adriano, nós estamos próximos do encerramento, eu vou perguntar, eu queria, eu tentei atender a todas as perguntas, fazer todas as perguntas que estavam aqui. Tem uma última aqui, da Lurdinha, que fala, ela pede para que você fale um pouco sobre a memória. Adriano, em sua obra, como na de Raquel, a memória parece ser fundamental. Pode comentar sobre o papel da memória em sua criação. E, como nós estamos nos aproximando do final, é o pedido de insista. Vandere, eu vou... Oi, por favor. Não consegui digitar aqui duas vezes que eu tentei digitar. Tá aí, aí eu deixei a minha pergunta para fazer oral, se pudesse. Ah, não, claro, ótimo. Isso que eu ia dizer, essa é a última pergunta aqui, por escrito, né? E aí nós podemos, outros podem se expressar aqui pessoalmente. por favor. Então, Adriano, foi... Posso completar a minha pergunta? Claro, por favor, Lurdinha. Porque a Raquel, ela dizia que a memória era mais importante, era quem puxava o carro da criação. Pelo menos na literatura dela. E ela citava uma quadrinha popular que dizia assim, não há homem como rei, nem mulher como a rainha, nem santo como o meu Deus, nem memória como a minha. É verdade. Alguém queria fazer uma pergunta oral também, além de você, Lurdinha? É a Gina que quer falar? A Gina Teixeira, é isso. Por favor, Gina. Eu até... O Adriano, eu não sei se você está lembrando, que nós nos conhecemos, nos brindamos a posse do Sérgio Fonta, lá na Academia Carioca de Letras. Lembra? Lembro, lembro. Pois é. E eu estava aqui olhando que você merece vários parabéns, porque você é dessa casta de escritores, que é da primeira academia do Brasil, Academia Cearense. Eu fiquei boa, porque eu estive há uns anos atrás, em 2018, eu estive passeando por lá, que eu fui dar um workshop em Crato, no Cariri e tudo, e tomei conhecimento aqui do... Olha, estou até com o livro aqui da minha chará, da Regina, Regina Fiúza. Aí tive acesso ao pessoal lá de Itaitera também, e aqui o pessoal... Caricaturas, muito interessante. Essa antologia também da... Eu fiquei catucando aqui na minha biblioteca para achar, para ver se eu achava alguma coisa que eu tivesse usado, eu poderia ter comprado. Daí, por acaso, achei até esse terça-converso no café que você colocou aqui, o Beira-Sol. Mas aí eu reparei que aqui faltam dois versos, cajueiros sopram sua verde vigília e na fronte de um... Mas você falou que fez várias... Então, essas alturas, essa versão aqui, você suprimiu, porque essa é de 2016. A minha pergunta, eu queria fazer essa. E para falar, que você falasse um pouco, porque eu fiquei pensando, ele é da Academia Carioca de Letras, estou vendo que você é da cadeira 5, a cadeira do Monte ao Verne. E a Academia C&A, que é a mais antiga, você não participa ou participa? E porque quando eu estive lá, até foi um dia que morreu o Horácio Dídimo. Nós íamos fazer a apresentação, acabamos não fazendo, fizemos numa outra academia, porque eu soube que lá no Ceará tem 30 academias, e a gente acabou fazendo aqui na Academia Carioca de Letras e Artes. E aí eu fiquei curiosa para saber isso e para me enganizar aqui. Olha, os cearenses arrasam. Imaginar que a Academia Carioca de Letras foi fundada em 8 de abril de 1926, e a de vocês lá do Ceará foi fundada em 8 de agosto de 1894, tem que tirar o chapéu. Eu sou exemplo disso, eu pertenço a essa academia. Pois é, Regina, quem pode falar melhor sobre a Academia Cearense de Letras é a Lurdinha, porque ela pertence à Academia Cearense de Letras. Eu não tive ainda a honra de pertencer à Academia Cearense de Letras, porque eu fui para o Rio de Janeiro em 1986, e Salvegana, a Lurdinha pode me corrigir, no estatuto, diz que para ser membro da Academia Cearense de Letras tem que ser cearense, nato, residente em Fortaleza, residente no Ceará, aliás, e membro da Academia Brasileira de Letras. Então, como não estou mais residindo em Fortaleza, eu encontro essa impossibilidade de pertencer, mas que muito me honraria, muito me alegria, porque tenho dúvidas... Você só não pertence por isso, porque tem que residir ou ser da Academia Brasileira. Você não reside, mas todos gostariam muitíssimo você enriquecer a academia. Para mim seria uma grande alegria, uma grande honra, porque tive e tenho muitos amigos lá, queridos amigos, queridos amigos. Você falou aí no Horácio Dídimo, que foi o mestre... Grande poeta. Grande poeta, foi meu professor, que foi quem primeiro me incentivou até a escrever poesia, leu meu primeiro livrinho, foi ele. Gostava muito do Horácio Dídimo, uma figura extraordinária. Figura extraordinária. Eu até tenho de memória alguns poemas dele, desde quando eu comecei a me entusiasmar pela poesia, eu comecei a ler os livros, um dos primeiros livros que eu li foi do Jatamem do Horácio Dídimo, Tijolo de Barro e Tempo de Chuva. Um pequeno poema dele diz assim, as coisas. As coisas não acontecem como a gente quer, nem mesmo como a gente não quer. As coisas nunca pedem a nossa opinião. Você vai responder? Ou então, quando ele diz assim, o alto, ele diz assim, canto do amor ardente, eternamente, por enquanto. Sintetizou aquele soneto célebre da fidelidade do ministro de Moraes. Bom, então, Gina, respondendo a sua pergunta, eu não pertenço ainda à Academia Cearense, que é a mais antiga do Brasil. Você tem razão. A mais antiga do Brasil é a Academia Cearense de Letras. Hoje, presidida pela minha querida amiga Ângela Gutiérrez. Não é isso, Ludinha? É, é isso mesmo. Ela foi minha colega na faculdade e a professora. Primeira mulher a presidir a Academia Cearense. Exatamente. Tem a Lutinha lá. Tem várias pessoas. Muitos, muitos queridos amigos. Queridos amigos da Academia. Parabéns, Ludinho. Eu também estou presidindo a Casa do Compositor Musical. Sou a primeira mulher a presidir também. É o nosso momento. Que ótimo. Marabéns. Pois é. E hoje eu pertenço à Academia Carioca de Letras. Até quando me chamaram pela primeira vez para concorrer a uma vaga, eu digo, ué, eu posso, eu sou cearense, rapaz, eu sou um pau de arara, como é que eu vou pertencer à Academia Carioca de Letras? Eu tive até uma certa resistência e um temor de que ele não poderia participar. Mas pelo fato de residir no Rio de Janeiro e também por eu ter descoberto que um grande poeta pertenceu à Academia Carioca de Letras, eu me entusiasmei, que foi o Jorge de Lima, que pertenceu à Academia Carioca de Letras. Ele não chegou a ingressar na Academia Brasileira, mas sim na Academia Carioca. Eu digo, opa, como eu sou fã do Jorge de Lima, então eu vou, como já tinha lá alguns também queridos amigos, então eu ingressei na Academia Carioca de Letras e hoje eu sou o primeiro secretário da Casa. Com muita alegria. E este ano, a Academia parou, como as demais Academia, totalmente. Toda a programação cultural deverá ser feita, esperamos, no próximo ano. Oxalá, né? Bom, é isso, Ludinho. Pois não, diga. Adriano e meus caros, nós infelizmente estamos nos aproximando do momento de encerramento. Eu gostaria de dizer que seria com muito prazer e alegria que nós passaríamos a palavra a outras pessoas para que fizessem perguntas, mas como uma boa parte preferiu fazer perguntas por escrito, elas já estavam aqui, então eu fui fazendo, então fui contemplando, né? Então a gente precisou ir dando uma prioridade, né? Eu vou passar a palavra ao Sérgio para que a gente já vá assim se dirigindo ao final e antes de pedir, Adriano, para que, acho que uma das maneiras, uma bela maneira de encerrarmos é ouvir suas últimas palavras e ouvir você dizendo mais um de seus poemas também para que a gente termine isso da maneira mais bela que se possa imaginar. Eu só queria ter a aula de poética que nós tivemos essa tarde. Muito grata por você, que poeta maravilhoso, essa representação brasileira, essa representação de Fortaleza. muito grata pela aula de poesia que tivemos hoje. Jussara Valverde. Muito bem. Maravilhosa esse encontro, viu? Obrigada, Adriano, por ter me convidado. Obrigado, obrigado a todos vocês que tiveram essa paciência de escutar esse velho poeta que agora está chegando, está próximo agora dos 70. Já pensou, eu escrevi aquele poema, o poeta chega aos 50, vou ter que escrever outro, o poeta chega aos 70. Mas é com muita alegria, a poesia sempre impulsiona a vida da gente. e para citar um poeta cearense, eu diria que há sempre um dia a mais para quem ama, e há sempre um dia a mais para quem faz poesia também. Sem dúvida, sem dúvida. Sérgio, eu acho que o Sérgio, o diretor do museu, ia falar algo, e aí depois a gente pode passar novamente a palavra ao Adriano para que possa finalizar ou com outras palavras, ou lendo um de seus poemas. Sérgio, você ia falar algo? Eu estou sem imagens, vocês estão me vendo? Porque eu não estou vendo vocês. Nós estávamos vendo e agora não estamos. Agora há pouco nós vimos você. Estávamos vendo. Alguma coisa aconteceu, saiu, mas vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem você. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Adriano Spina por essa verdadeira aula de poesia. Não poderia ser de nenhuma outra forma, um professor, um autor. Foi maravilhoso esse encontro. Eu queria agradecer o Lemos, queria agradecer a produção e queria agradecer a todas as pessoas que compareceram, que participaram e que contribuíram para o sucesso desse dia, desse aniversário de um ano de leituras no Palácio. Muito obrigado. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Sérgio. Adriano, antes de passar a palavra para você, só vou mencionar que não foi sem motivo, são inúmeros os motivos pelos quais nós o convidamos. Eu já conheço a sua poesia. O Ricardo Vieira Lima apresentou-me, nós convivemos há mais de 10 anos, 10 para 12 anos de convívio literário, e ele me apresentou, nesse decorrer, ele apresentou muitos poetas contemporâneos e eu conheci a sobra por intermédio do Praia Provisória, que está aqui comigo. E agora, quando eu fui retomar a leitura, eu lembro que, eu lembrava de poemas belíssimos, mas eu não lembrava do seguinte, eu tenho o hábito de marcar, de destacar os poemas que me chamam mais atenção. Todos os poetas, todos os livros que eu leio, eu vou estabelecer uma espécie de ranking dentro do próprio livro, mas eu fiquei impressionado com o número de poemas que eu tenho destacados aqui, em céus. então está tudo demarcado aqui de verde, então esse é um dos motivos, o primor que é a sua escrita, a sua poesia, então não podia ser, acho que uma bela maneira de comemorarmos juntos aqui a presença, a primeira vez que nós temos a presença de um autor no Leituras no Palácio, então uma alegria, uma honra, um prazer mesmo tê-lo conosco, pela sua generosidade, sua simpatia, seu sorriso, a sua presença virtual conosco, essas são as nossas palavras e o nosso sentimento, e você pode finalizar como desejar para que as últimas palavras sejam suas, para que a gente feche pela mente. Lemos, a alegria, o prazer, realmente uma grande, uma grande satisfação aqui conversar com vocês, eu agradeço enormemente o convite, para mim, me sinto honrado em participar do primeiro aniversário desse projeto Leituras no Palácio, agradecer a todos que me acompanharam, que assistiram a essa conversa aqui, alguns queridos amigos que eu estou vendo, que apareceram outras pessoas também, a Ludinha, a Ivani, a Jussara, enfim, várias, várias amigas e amigos que participaram dessa live, para mim, é uma grande satisfação, uma grande alegria, particularmente agradeço a você, Lemos, por esse convite. É sempre muito bom nesses tempos duros, nesses tempos de muita dificuldade, muita ansiedade, de muita angústia até, que está aí, a pandemia nos afetando direta e indiretamente, é muito bom a gente ter esse espaço para o poético, para a arte, para o sonho. e o poeta ele tem, ou como o poeta e o artista tem essa função social, né, de, eu acredito, de operar ou de trabalhar nessa faixa do sonho, nesse sonho que se transforma em beleza e que se transforma em promessa de felicidade, como diria o Stendhal, em relação ao definir a beleza. Essa promessa de felicidade, nesse momento, é a poesia, é o poético. e o poeta e todos nós temos sede e fome dessa beleza, da beleza da poesia e da beleza da arte. E foi justamente pensando na fome metafórica que temos lá da com a poesia que eu escrevi um poema que está na página 20, é o segundo poema, chamado de fome. Eu imaginei que tem um poeta se dirigindo a uma voz que se dirige ao poema que diz assim... Na página 16. 16, aliás. Na página 16. O poema chama-se Fome. Se tens fome de madrugada, toma uma folha de papel em branco e nela sove em silêncio convolúpia ou nada que te espante e consome. Se ali encontrares outra coisa ao desportar o dia, um pão ainda fresco do sonho, a palavra que amadreceu de repente ou os gomos abertos do sol, chama-me depressa, porque também tenho fome. Tenho essa mesma sensação. Lindo. E assim é a poesia. Obrigado, meus amigos. Lindo. Obrigado. Muito grato, muito grato. Um abraço, um beijo. Um abraço por sua presença, muito grato pela participação em presença de todos. E foi um grande prazer mesmo realizarmos esse evento especial com a presença do poeta, professor, ensaísta, ficcionista Adriano Espíndola. Eu desejo uma boa noite a todos. Boa tarde, maravilhosa. Que bom, que bom. Uma alegria compartilhada. Muito grato, Adriano. Muito grato. Muito grato, Adriano. Foi uma tarde e noite maravilhosa com poesia de Adriano. Pensei que ele ia ler o poeta melhor. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigada por falar em Fortaleza. Boa noite. Você gostou de Fortaleza. Obrigada. Parabéns pra todos. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, Mandaleza. Obrigadíssima. Parabéns por esse evento. Leituras no Museu. Os produtores estão muito felizes por terem nos oferecido um evento nessa qualidade. Muito grato, Jussara Valverde, do Rio de Janeiro. Muito grato, Jussara. Muito grato. Realmente muito bela. Essa tarde e noite foi bela demais. Muito grato. Muito grato a todos. E preparem-se, então, porque nós teremos uma segunda edição comemorativa, que será com o poeta Antônio o Carlos Sequim, e vamos conversar sobre o livro Desde Zê. Estamos definindo a data, vamos anunciar, então, estejam atentos à programação e teremos um outro encontro semelhante. Os dois, inclusive, o Adriano e o Sequim, serão convidados para o primeiro seminário que a gente vai realizar aqui para falar sobre o João Cabral. Então, nós estamos planejando, estamos preparando novidades aí para vocês. Muito grato pela presença de todos. Boa noite a todos. Obrigada. Foi tudo muito bom. Obrigada. 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 Obrigado.